Presta atenção nessas imagens impressionantes que a gente tem aqui, o Bebiano vai colocar pra gente lá, né, Bebiano? Um carro com quatro ocupantes, aí ó, pegou fogo na subida de uma serra no leste de Minas, olha lá, olha! A surpresa, quando a gente vê essa imagem aí, olha, a surpresa é que ninguém ficou ferido, né? O veículo ficou completamente destruído pelas chamas, como a gente vê. Ronesson Piero tá chegando com detalhes. Ronesson, Ronesson, quem vê a imagem de primeira fala, gente, morreu todo mundo, mas não morreu foi ninguém, graças a Deus, né, Ron... Ô, eu chamei ele de quê aqui? É Ronesson, né? Tá com mania de chamar ele de Ronald, rapaz? É Ronesson! Boa tarde, ô Ronesson, boa tarde! Boa tarde, Nico, pra você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Felizmente, ninguém ficou ferido. Esse incêndio, esse carro pegou fogo na tarde de ontem, na subida da serra da LMG 766, próxima à cidade de Itaiomim, no Vale do Rio Doce. Testemunhas, Nico, relataram que o carro estava subindo a serra e do nada começou a pegar fogo. O motorista logo que percebeu, né, o início desse incêndio conseguiu se salvar, salvar a mulher que estava com ele dentro do carro e outras duas crianças e todos se salvaram e sem ferimentos. Com o incêndio do veículo, a vegetação ali na margem da rodovia, dá pra ver, as imagens mostram que está em casa, dá pra ver que as chamas invadiram, consumiram praticamente ali a vegetação, as margens da rodovia. As causas do incêndio serão investigadas. Não dá pra identificar nem o modelo do veículo, nem o carro, né, do que ficou incendiado aí, apenas pelo chassi que a polícia vai tentar, né, a perícia vai tentar identificar. Nico, felizmente, volto a falar, ninguém ficou ferido e eu volto com você. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, né, Rona? E a gente fala o tempo todo aqui, né, sobre manutenção no veículo, que a gente não sabe o que aconteceu aí, né, que tipo de pane que tenha sido uma pane elétrica, uma fagulha, né, sei lá, uma faísca de algo ali que espirrou na combustão. E aí, meu amigo, pegou fogo ali na parte, não sabe também onde começou não, né, pode ter sido no freio também, não sei, eu não sei, eu não sou perito, né, mas pegou fogo em tudo, até na vegetação. Graças a Deus, o Rony só acabou de informar que ninguém se feriu, é, nosso Deus, misericórdia.